Olá, essa é a edição especial. O motivo? Neste domingo, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E carácolis, para não falar um palavrão, como estamos longe de celebrar essa data. Aliás, celebrar é difícil por se tratar do Dia da Morte de Palmares, mas poderíamos estar comemorando as mudanças, não? Por que não evoluímos? Que mundo é esse onde acordamos ainda com comentários como a macaca de salto alto? É para acabar com o dia de qualquer um e mostrar o quanto o racismo ainda está presente no mundo. Enfim, em alusão ao dia, existe uma extensa programação que teve início em alguns espaços já há algumas semanas, inclusive já foram notícias aqui no Agência. Mas para começar esta edição, não é autopropaganda, já que se trata de um evento no Lobo Estúdio, do meu parceiro de vida J. Amaral e meu. Mas é que acontece um evento que tem tudo a ver com a temática. Neste sábado, o lançamento do single Guarda-Roupa da Futuráfrica Equipe de Som. Depois de oito anos difundindo diversos sons à diáspora africana, a Futuráfrica Afro-Brasilian Grooves, através de sua equipe de som, apresenta sua música de trabalho. E terá escambo no evento. Levem suas roupas e troque por outras. O look de hoje é deste guarda-roupa sustentável. E desde o começo do mês, o Museu do Café, lá no centro, realiza eventos nessa temática. Neste domingo, recebe às 15h a apresentação do grupo Kizumba Latina, com repertório baseado no afro, jazz e instrumental. Já no dia 25, próxima sexta, também às 15h, o Museu será palco do lançamento do livro Raiz de um Negro Brasileiro e roda de conversa com o poeta Oswaldo de Camargo e a coordenadora do Núcleo Educativo do Museu Afro-Brasil, Neide Almeida. Para finalizar as atividades do Mês da Consciência Negra, no dia 27, às 15h, acontece a oficina de expência com grafismos afro-brasileiros e a produção de um painel utilizando a técnica artista, também conhecida como molde vazado. Todas as atividades do Museu são gratuitas e para participar é necessário se inscrever pelo e-mail educativo-arroba-museudocafé.org.br. E voltando para este final de semana, o SESC traz mais encontros dentro da programação Mulheres Negras Existem Resistem, que reúne ações da cultura e consciência negra nas diferentes linguagens. Neste sábado, terá a Oficina Ritual das Bruxas, com Aldenir Dida Dias. A oficina, através de uma viagem aos tempos da Idade Média Europeia, busca refletir sobre possíveis origens da opressão e violência contra a mulher, partindo da Inquisição Europeia. Já no próximo sábado, acontece a vivência poético-corporal com Marília Fernandes. A vivência se dividirá em dois momentos que culminarão no cortejo pelas dependências do SESC. O trabalho se iniciará como uma descoberta de fósseis, resolvendo a terra-corpo até chegar à base mais primitiva, a ossatura. Dia 26, das 14h às 17h. Nesse mesmo dia, só que mais cedo, acontece, no meio da roda, a infância, a cultura negra e a educação. Você já se perguntou quem são as crianças negras para além do racismo que elas sofrem? Uma atividade formativa que pretende ir do brincar ao debate, da saia rodada à referência teórica, com Joê Olívia, para educadores e artistas das áreas da infância e da cultura afro-brasileira das 10h às 12h. E para as crianças tem ação Brincar o Cortejo, com Janaína Melks, Adriana Dantas e Joê Olívia, uma vivência lúdica de cultura afro-brasileira para crianças de 4 a 11 anos, com jogos, danças e brincadeiras. Das 14h às 17h, inscrições no local. Antes de acabar a Realejo Livros, está com uma programação às quintas-feiras, Literatura e Mulheres. Um passeio por romances históricos, contos, poesia e autobiografias escrita por mulheres, que apresentam uma perspectiva feminina e feminista de interpretar o mundo, mediado por Lia Rangel. O primeiro já é nesta semana, com continuidade nas próximas três quintas, sempre a partir das 19h. E o último, no dia 8 de dezembro, é com o tema Histórias de Pretas. Enfrentando a realidade, o preconceito está enraizado em nós. Não esqueça de acessar bocnews.com.br etc. e agente-se para montar a sua própria programação. Por lá você ainda encontra Café com Arte, no Supercentro Boqueirão, o espetáculo de balé de São Vicente, o bazar ou coletivo neste domingo para ir com a família. Fui! 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 Fui!